Calma, muita calma, muita calma, que é o seguinte, ei, ah, colega vai ser, e o seguinte, muita axé, muita axé, ei, sua benção, e o seguinte, tô aqui pra te dizer, flora, coroa de orixá, e aí pai, com licença, e o seguinte, só lançamento, tu que é de religião, pai, tu que mexe, ei, búzios, carta, tarô, e lançamentinho, e o seguinte, e descobre, e o seguinte, ei, o padrinho tá sendo traído, que pão, e é isso, foi eles que falaram, e aí o seguinte, vou te dar o lançamento, loja localizada, próxima ao fórum, e o seguinte, fórum da Protássio, ei padrinho, dá-lhe o lançamento, localização, rua João da Silva Bueno, 328, Alto Petrópolis, só não é quem não quer, muito axé, meu filho, e o seguinte, só tem o lançamento, Chapana, Zé Pelentra, Iemanjá, e o seguinte, se tu for ofrendinha errada, é o seguinte, Iemanjá vai recusar, ei, guias, muito axé, muito axé, e o seguinte, o ano começou, vamos trabalhar certinho, vamos pedir só coisas boas, só coisas boas, né, não vamos fazer maldade, ei, ninguém tá aqui pra fazer maldade, ei, e o seguinte, cautela, 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 porque o seguinte, pai, nós estamos aqui é pra trabalhar pelo certo, né, então o seguinte, pede coisas boas, que o pai dá, o pai dá, o pai dá, o pai dá, ei, não vou falar de novo, se for ofrendinha errada, Iemanjá vai recusar, e o seguinte, é, me leva, eu te levo, então, ei, cautela, só vem, força de produto, só lançamento, charotinho, de leve, de leve, ei, deixa pra eles, deixa pra eles, entendeu, vem na contenção, vem na contenção, os homens tão aí pra trabalhar, hein, vem buscar tua imagem, tem tudo que tu precisa aí pra religião, e o seguinte, Oxel, muito obrigado, ei, seguinte, cautela, tô com a imperial, né, pai, com licença.